Vocês pediram mais vídeo dos arrependidos após fazer o L, então já sabe né? Dá um tapa no like e assiste até o final, que hoje é dia de ver o povo que acreditou na picanha, mas recebeu a... Essa série dos arrependidos é tão boa que até os cachorro caramelo gostam. Você gosta de ver os arrependidos? Eu fui taxado, isso aqui é um salário mínimo. Acho que tá na hora da gente começar a chutar portão, queimar ônibus. Já tem dois dias que a Shein vim me enviando esse e-mail pra alertar quem é consumidor da AliExpress, Shopee, Shein, Mercado Livre, todos. Alertando a gente porque o governo tá decidindo uns negócios e a gente nem tá percebendo. Não, calma, desculpa interromper, mas eu acho que as pessoas estão percebendo sim. Aí explica aqui ó, a diferença que teria, um produto de cem reais ficaria por cento e noventa e dois, um produto de cem reais ficaria por cento e noventa e dois, com as taxas. Ó, eu te pergunto, que porra é essa que eu não votei nada, que bosta de democracia é essa? Tá vindo uma taxação imensa com produtos acima de cinquenta dólares, agora eles querem taxar produtos abaixo de cinquenta dólares. nós vamos deixar um bando de velho caindo aos pedaços lá da câmara, decidir pela gente essas coisas que é o próprio consumidor que quis. Esse pacote que eu mostrei no começo, que eu fui taxada por mil e seiscentos reais, ele vem da Austrália e eu não, não é porque eu quero andar com roupinhas e blusinhas, é o meu trabalho, entendeu? Eu recebo pacotes de marcas lá de fora, internacionalmente, e isso tá afetando o meu trabalho porque eu não vou conseguir mais fechar com nenhuma marca internacional por causa dessa merda e ninguém vai conseguir comprar lá de fora, vai ter que ser tudo aqui e vai rolar contrabando. E aparentemente ninguém tá sabendo sobre o que tá rolando lá, a tragédia do Rio Grande do Sul meio que ofuscou o que tá acontecendo, tipo, não sei o nenhum, é uma notícia e hoje foi aprovado, hoje foi aprovado. A notícia, câmara prova em menos de quinze segundos taxação de vinte por cento em compras internacionais abaixo de cinquenta dólares. Após acordo entre líderes partidários, o governo votação foi feita de forma simbólica. Que porra de votação simbólica. Caraca, essa mulher tá mais informada que muitos canais de... Que porra de votação simbólica que eu não votei em nada. Olha pra esses véio, cê acha que vai afetar eles? Cê acha que vai complicar a vida deles igual vai complicar a nossa? Eu não acho. E quem tá tomando a decisão são eles, eu não consigo entrar na minha cabeça, véio. A Chin tem pedido pra nós criadores de conteúdo avisar, alertar nas redes sociais, que é a única forma que a gente tem sobre isso, tá aqui ó, e aí tá falando votem contra. Onde que eu voto contra? Onde que eu voto? Eu vou ter que ir lá em Brasília, na câmara, queimar todo mundo? A Chin vem pedindo pra gente usar a hashtag não a taxação pra fazer alguma coisa acontecer. Porque eles tão basicamente cagando em cima da nossa cabeça. E isso vai afetar milhões de pessoas, eu tenho certeza. É mais uma, né? Não troque o seu voto, colmeira de telha, um sapo de cimento, um budijão de braço, uma carralha de areia. E depois não venha querer cobrar das autoridades uma melhor qualidade de vida pra sua cidade. Bota a sua cabeça. Seja uma pessoa decente. E volte consciente. Chama. Você já teve algum amor que esse tipo te levou nas nuvens, que foi inesquecível? Já sim, o auxílio emergencial de 1.200 que o Bolsonaro deu pra nós daquela vez. Ele me levou nas nuvens, no salão de cabeleireiro, na manicure, e foi pra mim inesquecível. Tô com saudade, viu, bozo? Esse povo aí não gosta de trabalhar. Isso aí quando chega no hospital, o médico fala, posso te dar 15 dias de atestado? Ele olha pro médico e fala, infelizmente sim, doutor. E dizem que o melhor método pra acabar com esse povo que não gosta de trabalho é cuidar desde criança. Olha aí, ó. Paz, toma vergonha de sua cara. Guarda pelo menos o prato que você come, menina. Guarda você. Guarda você. Olha aqui, rapaz. Toma vergonha. Guarda você. Para de gritar comigo. Toma vergonha. Eu grito com quem eu quiser. É. Olha pra você ver. Você mexe num celular. Dá licença aqui. Você mexe num celular. Olha aqui, um computador ligado, a televisão ligada. Rapaz, toma vergonha. É você que paga a conta de luz aqui, não. É você que paga. Não. É o meu pai que paga. Pois é. Você paga de favor. Moço, mas deixa eu te falar que seu pai paga. Justamente. Você não tem dó do seu pai, não. Abre essa janela. Olha aqui. Que lixão. Cara, credo. Não. Olha aqui. Não. É você que paga que você tenha bem. Toma vergonha. Tem quantos dias que essa barana tá ali? Não sei. Sei lá. Uma semana. Leva. O pão que você comeu. O pão mordido, gente. Olha aqui. Cês vê que ele é debochado? Mas não do jeito divertido, como eu, por exemplo, né? Porque eu não vou conseguir mais fechar com nenhuma marca. O deboche dele é deboche de nojento, né? Ele arruma. Que capacidade uma pessoa dessa tem? Arruma. Levanta. Deixa. Gente, eu vou falar com você. Olha aqui. Olha o estado que essa cama sua tá. O prato que você comeu. Você deixou aqui, rapaz. Eu vou mostrar tudo pra ele. Aqui, ó. Olha o prato. Não. Você quebrou o prato. Ó. Ó. Tá vendo? É por isso que tem que cuidar desde pequeno. E depois de adulto, é mais difícil de identificar. Mas tem uma coisa que ele sempre tem medo. Disseram que era só tirar Bolsonaro que tudo se resolvia. Eu não sou bolsonarista, não. Mas as coisas não melhoraram em nada. Eu votei em Lula. Eu fiz campanha pra Lula. Eu fui pra rua pro Lula. Não estou arrependido. Eu só estou falando que as coisas vão melhorar. Eu vou debater aqui com quem quiser. Não. Pera aí. O que que tu falou? Não estou arrependido. Eu só estou falando que as coisas vão melhorar. Eu vou debater aqui com quem quiser. Me diga o que foi que melhorou. Qual foi a parte? Qual foi a parte que eu não tô vendo? Eu vou no mercado comprar algo, tá tudo caro. Eu vou... Tá tudo caro. Eu não entendo nem o que falar. Tá tudo caro, tá tudo caro. E tá tudo caro mesmo. E a gente tem que questionar o governo. Tem que criticar sim. Porque o voto que eu dei não foi um voto de cabrecho, não. Porque ninguém manda em mim. Então eu, como cidadão brasileiro, eleitor de Lula, eu tenho o direito e o dever de cobrar ao presidente Lula tudo isso aí que ele prometeu e não tá cumprindo. Lula simplesmente tá se vendendo ao famoso centrão. E eu caí na conversa dele de quando ele disse eu não vou discutir por centrão porque o centrão não existe. O que se existe são partidos. Pois é, esses mesmos partidos que ele falou que ele tá se vendendo. Tem ali um... Nem tudo. Eu acho que não vale tudo pelo poder não, Lula. Eu conto ou vocês contam pra ele? Então vamos pro próximo arrependido. Se você já pode ter visto esse arrependido por aí, porque tem bastante canais postando os arrependidos agora. Mas não é só porque outros canais postaram que eu vou deixar de registrar aqui na minha playlist completa dos arrependidos mais um arrependido legítimo, né? É isso. Tu não quer metade do meu pagamento não, por causa da ideia? Viado, não quero. Vou ter que declarar o imposto dessa porra. Vou ficar puto. Melhor nem ganhar o dinheiro pra não ter que declarar. Não fala imposto não que eu tô chateado. Eu tô chateado. Eu tô puto. Eu tô puto, mano. Se eu soubesse eu tinha feito campanha contra o Lula, viado. Na época, viado. Fui comprar. Minha casa tá quase pronta. Fui comprar minhas coisas no AliExpress, viado. Caralho. Comprei tipo assim. Sentou em pica. Comprei 12 mil reais de coisas, tá ligado? AliExpress. Tipo, porra, a pia, prato, copo, um monte de coisa da horinha, porque lá é diferente as paradas, tá ligado? Eu acho da hora. Deu uns 12 mil reais de coisas pra dentro de casa. Moleque, quando eu fui pagar, deu 24, viado. Eu falei, que porra é 24 mil, viado. De coisa, mané. Aí eu fui ver, mojo. Isso é uma promoção que tá rolando que você paga dois e leva um aqui no Brasil, tá ligado? Viado, mas... Que maldade, você fez comigo. Eu achei esse arrependido bem sincero, né? Se ele pudesse, ele teria feito campanha contra. Tá ouvindo aí, ô Bruno Alves? Agora, vamos ver o próximo arrependido aqui. Peraí. Acabamos de receber informação agora. Os peixes da Alvorada estão comendo pão que o diabo amassou. Me dá imagens aí. Eu tô uma frustrada, na verdade. Eu... eu entendi a referência. É... Ano de eleição é isso. A gente tem que estar preparado pra tudo. O nosso ouvido vira pinico em época de eleição. Eu sei o sofrimento, mas também não roubei o tanto que esse aí roubou, não. Tá entendendo? Esse é descarado. Esse tá afundando o cocal. Eu posso até ter tirado alguma coisa, dada pros pobres. Aham. Sei. Tá... Que a verdade, ninguém pode ser tão sincero, tão... Ai, ai. Ainda bem que tem a lei da ficha ali. Se eu não tivesse sido tão direito, eu não tinha ido preso, né? E mais político que rouba, rouba pra dar pro povo. É difícil o cara roubar pra si, né? Agora esse daí, não. Roubou pra ele. A maior mansão da cidade de Coca-Cola é a dele. José Maria Monção chegou a ser preso em 2009 acusado de desviar 2 milhões e meio de reais do Fundeb, o fundo da educação. E eu não sei o que que tá acontecendo, mas esses candidatos tão ficando cada vez mais sincerões. Eu sei que o vídeo é dos arrependidos, mas olha esse outro aqui. Nós vamos abrir mão dos nossos princípios. Qual é o princípio? Melhoria do nosso princípio e fazer muito e roubar pouco. Olha, nessa cena aqui não tem ninguém arrependido, mas eu achei muito interessante a comparação, a diferença entre o capitalismo e o socialismo, né? Como aí as duas que jogavam vôlei juntas, né? Enquanto uma ainda tá com aparência bem saudável, né? Enquanto a outra, que é a esquerdista, né? Ela... E pra fechar o vídeo de hoje, nós temos aqui o petista mais doido de todos, né? Eu nem gosto de mostrar ele muito aqui no canal, porque eu já mostrei tanto que ele já tá mais famoso que eu. Mas ele atua tão bem que vale a risada, né? Falando aí que tá aumentando aí as coisas. Que aumentando, rapaz? Olha aí o arroz aí, 23. Olha aí, gente, que tá caindo. Tá caindo tudo, tá aumentando coisa nenhuma. Olha o feijão aqui, ó. 5 e pouco aqui, ó. 5 e pouco. Na época do coisa ruim era 13, 15. Eu tô achando ele tão tranquilo nesse vídeo. Olha o óleo aqui de 5 e pouco. Na época do coisa ruim, o óleo tava lá em cima. 10, 11, 12. E a cabeça caiu mesmo. O arroz caiu, o feijão caiu. Ah, não. Agora ele voltou ao normal. 12, 12. E a cabeça caiu mesmo. O arroz caiu, o feijão caiu. O óleo e soja caiu. Caiu. Foi tudo. Porque agora é Lula. O projeto de Deus que deu certo. A fome caiu por terra. O arroz caiu. O feijão caiu. O óleo e soja caiu. O leite caiu. A carne caiu. Essa caiu mesmo. É carne, é churrasco, é comida. É Lula. O maior presidente do Brasil. Lula. Aí reza a lenda que esse povo depois fica tudo procurando casa pra alugar igual o Seu Madruga. Bom, eu vou ficando por aqui porque eu não quero aparecer tanto, né? Não tanto igual essa mulher aí, ó. É como vocês dizem aí nos comentários aí, né? Essa aí também. Deve apertar 13 e confirmar. Vou ficando por aqui. Não esquece de dar um tapa no like. E assistam também os outros vídeos do canal. A gente se vê nos próximos arrependidos. Tchau. Tchau.